É isso aí meu povo, é isso aí meu povo, aqui tem até comercial agora no Namira. E olha só, essa notícia, duas imagens, uma não, uma imagem. O sagito Beleza da décima Cicom frustrou um roubo quando estava saindo do serviço. Dessa vez, ele desocupado não conseguiu o que queria, meu amigo. Coloque aqui pra gente. Décima nona Cicom, a minha diretora está me corrigindo. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Não, volta um pouquinho, diretor, tem como voltar um pouquinho? Olha só, olha só. Meu amigo, se você vacilar um pouquinho na rua, se você vacilar um pouquinho na rua, não tem horário. É de manhã, é tarde, é noite, eles estão soltos. Estão soltos aí na rua pra fazer o que me entende. Só que ele não contava com esse anjo, meu amigo. Ele não contava. Mas, sargento, sargento não é pra soldar e apontar, sargento. O cara já cometeu o crime, pelo amor de Deus. Ele tem que deitar de outra forma. Ai, Valdir, tu não pode falar isso, Valdir, que tu vai ser penalizado. Mas, sargento, sargento, pelo amor de Deus. Ai, meu pai do céu. Mas, veja só, olha a atitude do animal. Olha a atitude dele. Ele não chama nem a atenção de quem está próximo. Mas, o sargento, lá dentro do carro, observou e viu que aquilo ali não era normal. Ele não chegou a puxar a arma. Agora, ele levanta as mãos. Sargento, sargento. Eu não posso pedir aqui pra derrubar nem ele. Tô na cabeça, tô na cabeça. Mas, tudo bem, tudo bem. O sargento fez a parte dele. O sargento fez a parte dele. Klinger Costa, meu amigo, ilumine esse pessoal que está aqui embaixo, Klinger Costa. Ilumine eles, Klinger Costa. Mande seus espíritos, Klinger Costa. Lembra do nosso xerife, Luiz? Ele não brincava. Ele não brincava. Meu amigo, todos os dias, praticamente, era um, era dois, era três, quatro CPFs cancelados. Lá o salgueiro, lá de onde vende as salinas, lá era sal direto aqui pra Manaus. Mas, tá acabando isso. Tá acabando, Luiz. Vai tudo pra trás das grades. Aí chega lá, tá assim, ó. Tá superlotado. Aí a juíza vê aquilo lá superlotado. Ah, não pode colocar ele lá, Valdir. Não pode colocá-lo porque tá superlotado. Então, vamos lotar em outro local, meu amigo. Tem muita terra lá no Tarumã. É isso. Só dessa forma é que nós vamos melhorar a nossa segurança. Não tem outra forma. Vocês sabem disso. Mas, Luiz, que eu tô falando muito... Eu já acabei de falar aqui ontem. Vou acabar me mandando aqui me prender. Mas eu vou continuar. Enquanto me der oportunidade, vou continuar falando o que eu penso. Tá contigo, Luiz. É isso mesmo, Valdir. Sobe aqui. Minha diretora, enche a tela aqui pra mim, porque nós vamos narrar esse fato aqui. Olha só. Essa senhora tá saindo pra trabalhar. Aí o que acontece? Essa camarada viu a oportunidade de assaltar ele, todo levantado, peito aberto, tranquilão, se achando o dono da parada. Foi lá, pegou as coisas da mulher. Mulher desesperada, como você pode ver aí. Mulher saindo cedo pra trabalhar, né? Tendo aí... Agora, olha só. Peraí, para aí, minha diretora. Para aí. Ele não contava... Volta aqui pra mim, Júnior. Volta aqui. Ele não contava que aí tinha o... Não era o Chapolin Colorado, mas ele não contava com a astúcia do sargento da 19ª Cicô. Aí o que que aconteceu? Sargento, como diz o caboclo, tava de bubuia ali no carro dele, vendo aquilo tranquilo. Esse camarada tá se achando muito esperto, né? Vamos acabar com a festinha dele. Agora tu enche a tela, Júnior. Enche a tela que a gente vai continuar. Pode continuar, minha diretora. Olha só, o sargento vai lá, me aborda o camarada e acaba com a festa dele. Acaba com a festa dele. De repente, o machão, ó, fica no chão. De repente, o machão encosta o peito, a boca, o queixo, encosta o corpo todo no asfalto pra ele saber o que é bom pra tosse, né? Infelizmente, Valdir, infelizmente, as nossas leis hoje beneficiam aí o camarada como esse. Porque na época do Klinger, né, as coisas eram diferentes. O camarada matava, era tranquilo. Hoje não. Infelizmente, o nosso Brasil, né, tem direitos humanos, tem um monte de lei. O negócio não é que o Brasil não tem lei. O negócio é que o Brasil tem muitas leis e aí acaba beneficiando esses canalhas, né? Aí, eu não vou nem falar sobre 2005, que foi quando a lei do desarmamento tirou as armas de todo pai de família. Não é porque não é pra complicar a situação. Aí agora, minha gente, olha só que situação. Isso aí é pra comemorar, Ricardinho. Tem alguma música pra comemorar aí, Ricardinho? Tem alguma coisa pra comemorar aí? Palmas aí pro Sargento Beleza, que com certeza foi uma beleza de uma abordagem que ele fez aí, minha gente. Agora, olha só. Teve gente que não teve a mesma sorte, meu amigo. Mesma sorte. Olha a linguagem do Capuco. Mesma sorte, pelo amor de Deus. E agora, meu povo, olha só o que aconteceu lá no bairro da Raiz, na zona sul de Manaus. Em imagens da câmera de segurança de uma casa, filmam o momento exato em que o homem que supostamente estaria indo trabalhar, que parece com o Ender, o diretor aqui do boletim, né? Ele supostamente estava indo estudar, né? E quando, rapidamente, este indivíduo safado, canalha, miserável, corre e vai até o nosso querido amigo, parece do Ender, e aí rouba ele rapidamente e vai embora. É isso que acontece, meu povo. É isso que acontece. É isso que acontece quando a lei beneficia o bandido. Olha só, né? Camarada vai e corre pra assaltar, volta tranquilamente sorrindo, com o dente dele tudo amarelo, de tanto fumar maconha, tanto usar droga, e aí vai embora. Pelo amor de Deus. Agora, me diz uma coisa. Ele tá roubando aí pra colocar comida na mesa da família dele? Não! Ele tá roubando pra sustentar a mãe, o pai e os filhos? Não! Ele tá roubando pra pagar a droguinha dele. Porque esses camaradas só roubam coisa pequena pra chegar numa boca de fumo e comprar ali a pedra dele, sei lá, de crack, de cocaína, tanto faz. Não! A minha mesma coisa, né? Então, infelizmente, é o que acontece. Infelizmente, não tinha um sargento beleza ali pra ajudar o nosso querido amigo parecido com o Wendel. Né? Qual dia é parecido com o Wendel? Você não achou, não, mano? Pode, Luiz. Tu acaba comprometendo o Wendel, Luiz, dessa forma. Mas essa aparência não quer dizer nada, não. Só um pouquinho, tá? Agora, exatamente, a minha diretora tá dizendo que eu moro no Rio Preto e esse caso não foi lá. Então, eu quero dizer o seguinte, é humilhante, meus amigos, brincadeira à parte, mas isso é humilhante. Humilhante. A pessoa sair na rua, vai trabalhar ao voto do seu trabalho e ser abordado por um marginal desse. Ele não quer saber quanto tempo tu teve pra adquirir aquele bem ali. E o que ele vai fazer com aquele bem, sabe o que é? É trocar por droga. Como o Luiz falou, não é por comida, não é por roupa, não é por remédio. É só por drogas. Simplesmente por isso. Só por essa maldita da droga. Aí o homem, a vítima, fica lá sem o seu pertenço. Às vezes é carteira, às vezes é celular. Seus bens. Então, o cara trabalhou, suou o mês inteiro e na maioria das vezes, meus amigos, é pra ganhar um salário mínimo. Não estou falando do salário da vítima aí. Mas na maioria da nossa população é salário mínimo. Aí chega um cara num simples minuto, dois, três minutos e leva o pertenço dele. Aí o Valdir tem que ter calma aqui, o Valdir tem que ter paciência aqui. O Valdir tem que ter dó desse pessoal. Não dá, cara. Não dá. Não dá. E quanto tiver aqui, eu vou estar falando isso. Vagabundo tem que estar no chão. Ontem noticiamos aqui mais um caso de feminicídio. Suspeito de ter matado a esposa foi preso. A vítima é uma jovem de 20 anos de idade que foi morta em março deste ano. Só que o vagabundo do marido achou que ela tinha escondido a chave da casa, meu amigo. Simplesmente por isso e matou ela. O meu amigo Luiz Rodrigues que vai contar essa história melhor pra gente. Coloca na mira. Um crime que aconteceu com motivo banal. O Jefferson da Silva Pinto, de 25 anos, matou a mulher dele com várias facadas por conta de uma chave que ele não teria levado para abrir a sua porta da sua casa. Ele teria bebido antes do crime e uma discussão acabou gerando uma briga entre os dois. E foi aí que ele perdeu a cabeça. O crime aconteceu dia 5 de março e depois de praticamente um mês ele se apresentou aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros após uma investigação que foi bem trabalhada. E quem estava à frente era o doutor Charles Araújo, que é delegado adjunto aqui da especializada. Doutor, ele resolveu se apresentar após perceber que o cerco estava se fechando. Como é que as investigações acabaram iniciando? Bom, boa tarde a todos. As investigações iniciaram a partir do crime. Quando foi noticiado o que veio pra gente, as nossas equipes de plantão já deslocaram até o local. Fizeram um brilhante levantamento sobre informações e testemunhas. Já ali, os nossos delegados plantonistas conseguiram a expedição do mandado de prisão dele, que agora está sendo cumprido. Foi uma investigação trabalhosa principalmente para resultar na captura dele, no fato dele se apresentar. Nós o buscamos desde o início, fizemos várias diligências, inclusive aqui fora da cidade de Manaus, em alguns municípios onde ele poderia estar homiciado. E, ao final, conseguimos convencer o seu advogado, conseguimos convencê-lo a se apresentar, até para facilitar a defesa dele. Ele disse que estava por aqui mesmo, por Manaus. A polícia realmente trabalhava com essa hipótese? Ou claro que não, porque ainda chegou a procurar no interior? E tem uma informação de que um familiar também foi buscar informações no interior para ver se encontrava o Jefferson. Você confirma mesmo? A gente recebeu várias denúncias sobre esse caso e checamos todas. Uma delas dizia que ele estaria em alguma cidade do interior do estado. Por isso, a gente diligenciou nesse sentido, contamos com a ajuda dos policiais desses municípios. E como ele viu que o cerco estava se fechando, os locais onde ele se escondia estavam ficando cada vez menores, ele achou por bem se entregar e responder ao processo. Agora, doutor, o que acontece com o Jefferson? Porque ele foi o principal autor, foi ele que desferiu diversas facadas contra a esposa, mas não foi em flagrante. Ele chegou até a saída da delegacia e se apresentou. O que acontece com ele agora? Ele se apresentou, mas é bom frisar que ele está sob o mandato de prisão preventiva. Foi cumprindo o mandato de prisão preventiva. Ele será recolhido ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça para responder por esse crime. Então, trata-se de um homem, sim, perigoso, que agora está atrás das grades e alivia aí também um pouco a dor da família, que perdeu um índice querido, mas agora o causador de toda essa dor vai para o sistema prisional e vai ficar lá por muito tempo. Mesmo Luiz, vai aliviar um pouco a dor, né? E saber que ele foi preso. Agradecer aí ao delegado Charles, toda a equipe, o delegado lá, o doutor Paulo Martins, pelo trabalho. Desde o momento que aconteceu esse crime, nós noticiamos aqui, a polícia esteve no encalço desse animal aí, desse monstro, e simplesmente deu dez placadas na mulher, na esposa, por não saber onde estava a chave da casa dele. Só foi esse o motivo. Dá para você entender o motivo da morte da mulher? Ele esqueceu a chave, ela não sabia onde estava a chave. Ele, chateado, ou simplesmente aplicou dez facadas nela. Mas esse monstro aí, não foi preso só porque ele se apresentou, não. Tinha um pedido de prisão, já tinha um mandado de prisão para ele. Então agora ele não vai passar pela audiência de Sotódia, não vai. Já vai, se não já baixou, já vai, hoje ainda para o casarão, né? Hoje ele deve descer para o casarão. E peço a vocês aí, meus amigos, aí do presídio, trate ele bem, com o máximo de carinho possível. Dez facadas ele deu na esposa dele porque não se trafiam. O Luiz está me corrigindo, é mais de dez facadas. E se fosse um motivo maior, o que ele teria feito com a esposa dele? Ou se não esqueçam que vocês aí de casa, não esqueçam que vocês aí de casa ainda podem participar. Nós temos quantos minutos, Luiz? Quantos minutos, Luiz? Para o povo participar ainda, para dar a opinião desse caso. Luiz, quantos minutos, Luiz? Quantos minutos de que, varão? Não tem mais tempo, já está no final. Eu estou vendo a Marceline cobrando ali e o Luiz não retorne para mim. Está dando para conversar ainda aí. Está dando? Olha só, minha gente, essa situação foi um caso grave. Hoje é sexta, Luiz. Luiz, vai ter música. Agora eu vou te interromper. Vai ter música para nós dançar aqui? Rapaz, só depois do programa agora. Comemorar a prisão desse... Nos bastidores a gente vai cantar aqui. A gente vai dançar nos bastidores. Olha só, meu povo, quero falar sobre esse caso aí. Enche a tela para mim, minha diretora, enquanto a gente vai comentando aqui. O que acontece? Essa situação foi um caso grave. O Jefferson, eu conversei tanto com o delegado quanto com familiares da Stephanie, que estavam lá no local. O tio dela, que foi quem veio aqui buscar e ficar por dentro das investigações e até levou o corpo para a Imperatriz, lá no Maranhão, ele disse o seguinte, que por diversas vezes, os familiares tentaram conversar com a Stephanie toda vez que esse camarada a agredia ou levantava a voz e esse casal, ele já tinha... O casamento estava desgastado, né? Por diversas vezes, eles entravam em brigas, em discussões e a Stephanie tentou voltar várias vezes para Maranhão, mas não conseguiu porque toda vez o camarada disse que ia mudar, ia parar de usar droga, ia parar de beber e aí ela sempre voltava. O delegado disse também que ele já tem passagem pela polícia de Maranhão. Ele tem passagem pela polícia de Maranhão, mas aqui no Amazonas a ficha dele estava limpa. Mas agora, com certeza, com esse crime bárbaro, não vai ficar impune. Vai para trás das grades sim e é isso que acontece e é isso que ele merece. Pessoas que pegam e tratam a mulher dessa forma. Olha só, você que está em casa, quero agradecer pela sua audiência. De segunda a sexta, Valdir, o povo acompanhando o programa da Mira em primeiro lugar, hein? Vale ressaltar que nós somos líderes de audiência, Valdir. Graças a você aí de casa, graças aí ao compartilhamento que faz. E eu quero dizer o seguinte, vocês não têm noção da satisfação que nós temos quando vocês ligam, quando vocês interagem conosco. E saber que isso contribui e nos anima ainda, nos dá, né, Luiz? Aquela sensação de fazer, procurar fazer sempre o melhor. E aqui, nós não somos, nós não somos, nós não somos pra passar a mão na cabeça de ninguém. Nós não estamos aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. E o nosso linguajar é o linguajar do povo. Pelo menos o meu. Luiz é mais educadozinho, mas se vocês querem continuar nos assistindo, colaborando conosco, é dessa forma aqui. E vai ser sempre esses Valdir aqui, vai ser sempre esses Luiz da vida que vai estar sempre com vocês. Então reforço aqui, é de segunda a sexta, meu povo. 10h15 da manhã, olha só. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Obrigado, gente. Até segunda-feira. Eu aguardo você aqui agora. Ela? Cadê ela? Nossa querida Márcia Lásmar. Presente, tô aqui. Márcia, vai ter música hoje, eu posso dançar? Vai ter Lucas Moura e banda hoje, Valdir. Vai ter música, vai ter sorteio de 500 reais hoje do nosso jornal agora. Olha aqui a urna aqui atrás de mim. Eu posso colocar meu bilhete aí, Márcia, pra ver se eu consigo ganhar 500. O que que é, Luiz? Posso colocar meu bilhete aí pra ganhar esses 500 reais? Não vai não. Pode colocar, claro. Compre o jornal, preencha o cupom e coloque na urna. Se eu tirar você, eu vou devolver pra urna e a gente vai ter que sortear outra pessoa. Mas o que importa é você comprar o jornal. Beijo, rapaz. O programa foi ótimo hoje, viu? Foi uma ótima sexta-feira, um ótimo programa. Tchau, tchau. Um fim de semana. Até segunda. E aí, 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 E aí